Segundo domingo de maio estamos aqui na casa de Tia Leu Fernandes para eu comemorar com a avó esse dia tão maravilhoso que o Guerninho aqui ó Fredo, Memeco e Didi Didi, só uma frase para as mães hoje Desejo um feliz dia das mães para todas as mães a gente tem que olhar para a câmera não só a data de hoje mas sim todos os dias né respeitar, respeitar e amar né Fredinho é a mesma coisa que eu é a mesma coisa que eu hein não pode copiar não eita bora Fredo fez porque aqui, é dele mas você fez porque você vive é não homenagem para as mães está aqui ó homenagem eu vou fazer assim ó Muitos anos de vida para ela para que ele se dê 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 Piroxa tem um branco na mesa tem um branco na mesa então, como é que vai fazer dois brancos? tem dois brancos tem um naio qual o povo com o meu né qual o povo com o meu né qual o povo com o meu agora é reputado diga alguma coisa para as mães aí diga aí Vinicius uma frase bonita para sua mãe uma frase bonita para sua mãe que é a melhor mãe do meu eita arrasou bora Flavinho sua frase aí para as mães bora Vinho uma frase para as mães do dia de hoje bacinho 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 não é bacinho uma frase é é uma frase ali eu estou ouvindo falar bora Flavinho oxe não sou não a foto dele não é uma coisa rápida é meia hora de discurso você que fala muito é para falar aqui é uma frase aí tá aqui ó a matriarca tia Leu não não agora já foi hoje o tempo me proporciona grande dia com grande emoção trazendo grande lembrança passou não colocado em meu coração passado por essa pequena rainha do meu coração trago lágrima nos olhos caminho cheio de espinho caminho que ninguém percorreu mas ela percorreu sozinho em busca de grandes emoções para que eu trilhasse o meu caminho hoje sinto a alegria de tudo quanto passei lembrando com grande emoção essas lágrimas que derramei no momento que eu caí ela sua mão me estendeu agora eu sou quanta alegria pelo presente que Deus me deu amém bebeu agora bota a camisa velho uma frase para as mães aí pôs uma branca aí não fui embora olha a linda pequenininha você viu? olha a linda falou o que? olha uma frase aí uma frase o que tem mais aí pra mim? uma frase bonita bora bebeu veste a camisa logo ah calma tem roupa? não vai dizer que está já moçou não ei Erival Erival Eita pera 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 deixa Beto falar logo sabe quem é essa? tá aparecendo mal Sueli Alda mamãe né senhora? é estamos aqui aproveitando também revendo muitas fotos antigas solteira relíquia Bebeto agora vai trazer uma uma mensagem uma mensagem ah que vai dar medo da minha mãe tem que ser ligeiro viste? tá bom em primeiro lugar salve a igreja para a paz do senhor eu quero desejar a todos brasileiros que tem mãe que sempre valorize a mãe que você tem dê valor agasalha e bota no braço porque pra mim na minha visão a mãe é tudo na vida é eu tenho aqui essa minha mãe que está do meu lado é o que me resta da minha vida esse pedacinho eu posso dizer assim esse meu ouro dezoito que eu tenho aqui é o que me resta é minha alegria é minha é meu sorriso é minha é meu tudo e sem a minha mãe e sem Deus na minha vida eu creio que eu não sou nada eu quero dizer a todo mundo um feliz dia das mães dê valor a sua mãe abrace olhe nos olhos dela e diga bem forte mãe eu te amo coisa mais linda do mundo é você ter uma mãe amém e aí Dio Leo diga alguma coisa qual é o maior presente que uma mãe pode receber nesse dia eu tenho assunto agora analisando é amém 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 amém